Miss de aniversário do Pantanal Garden Center, aproveite o festival de bonsai a partir de sete e cinquenta e participe das oficinas gratuitas. Faça você mesmo, aprenda a decorar seu lar e escritório dia vinte e quatro e cultivo de bonsai dia vinte e cinco. Informações trinta quarenta e sete vinte e sete vinte e sete.